que é pra enjôo, chamado Dramin. Sim, aham. Eu fiquei... é menorzinha, assim. Ela é bem menor. E tem infantil e tem adulto, né? E aí, cara, eu fiz muito na minha vida, eu morava no Alegrete, quer dizer, eu me criei no Alegrete, que é uma cidade de cerca de seis horas e meia de ônibus de Porto Alegre. E aconteceu o seguinte, eu ia nos feriados, e alguns finais de semana visitar minha família no Alegrete. Certo. E aí tinha a volta, e eu tinha aula no outro dia de manhã. Então eu saí às onze e meia da noite no Alegrete, pra chegar aqui seis da manhã, chegar em casa, tomar um banho e ir pra faculdade. Boa! Então o que que acontecia? Era obrigatório que eu conseguisse dormir. Eu tinha que conseguir entrar no ônibus e dormir. E dormir. Sabe? Então eu tentava dormir... Pra relaxar aquele momento. Acordar cedo num domingo. Medir uns Dramin. Fazer bastante coisa que eu não andava. Ah, vou tomar Dramin. Só que eu tava indo pra Alegrete. Era um feriadão, eu tava indo pra Alegrete. Tipo quinta pra sexta, ou quarta pra quinta, tá? Feriadão mesmo. E aí eu chego assim, cara, eu quero dormir, tô cansado. Ai, ai, ai. Eu tomei dois Dramin. De cento e cinquenta miligramas. Ai, 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 ai. Não, era Alegrete e Porto Alegre. Deu tilt. Dois Dramin. Alegrete e Porto Alegre. Tem uma parada que sempre para o ônibus em São Gabriel, num paradouro lá de chão. Também viu. Não, o que aconteceu foi exato. Eu vou narrar pra você o que aconteceu. São Gabriel. Para o ônibus, eu vejo que o ônibus para. Eu abro o olho assim. Sabe? Aí eu abro... Não façam isso, tá? Eu tô contando uma coisa pra não fazer. Ah, não façam. Eu tô dando um exemplo porque foi horrível. Não misture isso com algo. Nossa senhora. Aí aconteceu o seguinte. Eu vou lá e aí tinha um amigo meu, Jasper, que eu já falei várias vezes. Jasper, grande vitorista. Foi meu professor, sabia? Pra te ver. Pra te ver como o mundo é pequeno. E aí o Jasper tava indo de carro. E aí o todo mundo desceu e ele falou assim, cara, o baiano não desceu? Na perda lá é baiano. Sim. O cara, será que ele ficou dormindo no ônibus? Aí ele entrou no ônibus. Falou com o motorista e entrou no ônibus. Na hora que ele entrou, eu vi o Jasper assim, afim. Eu não sei como eu faço isso em pé. Certo. Eu tô aqui assim, ó, deitadaço aqui assim, tá tirado assim, ninguém no meu lado. E aí eu vejo o Jasper e aí a voz do Jasper pra mim era assim, ó. Cara, deu um pancadão, né? Cara, e aí, Rafinha, ele fez assim com a mão pra eu comentar ele e eu não tinha força pra movimentar os meus braços, cara. Cara, foi horrível. Eu falei depois com o médium assim, cara, tu teve um perigo assim de vida, de baixar muito a pressão, de ter um problema seríssimo. Então não brinque com essa coisa que tu compra em qualquer esquina chamada Dramin. É, dá falsa ilusão de já que é fácil de comprar que, ah, não tem problema, não vai dar nada. É que o Dramin, na verdade, é um remédio pra enjoo, né? É, pra enjoo. E aí o que que acontece? As pessoas usam o processo pra capotar. Pra dormir. Ele não te tira o enjoo, ele te dá a sono, te faz dormir. Te dá a sono, exato. E aí tu não sabe que tu tá com enjoo, né? Então, cuidado, cuidado com o Dramin. A real é o seguinte, não foram dois, foram três. Ah, não. Ah, mas aí três também, né? E eu fui o contrário, eu comprei o Dramin pra dormir, eu comprei o de gel, o rosinha que não dá sono. Pra criança, né? E eu tomava um. Ah! Vamos tomar outro. Ah! Ah, mas não tá havendo sono. Não dá nada, né? Vamos dar mais um, que é pouquinho e nada. E aí não deu, né? Mas tu sabe, pode... Também nunca mais fiquei enjoado. Não, nunca mais. Viagem longa de avião, vocês veem que tu não... Que depende... Que o banco faz aqui, ó. Certo, certo, certo. Ah, não, vou dar uma deitada agora. Sim, é dois, três dias. Mas, o meu, depende muito da pessoa e do organismo, né? Porque eu tomei... O tamanho da cara, do cara, sim. Tomei dois, três Dramin pra viajar de avião e pra mim não bateu nada. Bateu. Tu tomou que não dá sono. Não é. O branquinho, aquele pequeno... É o branquinho. Não é o de gel. É o que dá. É o que dá sono. Eu tomei... Mas não é o medicamento mais apropriado pra isso, né? Não, não é. Não, eu tomei por conta. É errado. Completamente equivocado. Não, eu fiz isso muitos anos da vida. Ou, por exemplo, a gente não perdeu o respeito da relação com o Fetra, né? Isso me lembra a história daquele cara que tinha um chefe que era surdo, meio surdo. E aí o chefe tá chegando e ele falou pro amigo dele, Olha o que eu vou fazer com o chefe. Aí o chefe chegando assim, E aí? E aí? E aí, putão? 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 E aí, imbecil? Chegando atrasado, né? Da dor? Aí o chefe olha pra ele e fala assim, Não, na verdade eu tava no médico da surdez que colocou um aparelho pra mim. Tô aparelho, tô ouvindo tudo agora. Tendo a herança também, né? E aí, seu velho safado! Entra, velho filho da puta! Onde é que tu tava? Conta, Sebarco! Conta aí, Sebarco! Entra, velho filho da puta! Devia estar lá dando estirrado! Não, tava lá no aparelho de surdez. Perdeu a herança. A da herança é o seguinte, o cara chega aí. E aí, seu Paulo, como é que tá? Como é que a família, como é que tá ali com o novo aparelho de surdez? Tá conversando com seus filhos, com seus gênios? Não, na verdade eu não contei pra ninguém ainda. Ué, por que que não? Não é, porque eu tô só experimentando. Mas já mudei o meu testamento umas três vezes. Você já viu dois mendigos fazendo amor? Dois homens? Já. Dois homens. Embaixo de um cobertor, aquele cobertor de mendigos, sabe? Aqui em Porto? Aqui em Porto Alegre, na esquina da Iperanga. Não, desculpa. Da João Pessoa, com a Renanço. Ah não, mas se tem um lugar é ali. O Féter passava ali, um antigo cinema ali que tem ali. O Féter é amigo de papeleiro. E eu passei de noite pra ir pra Neme Silva. O Féter acha os caras gostosos. O Féter vem falar com o Féter sempre. Aí eu passei ali e eu só ouvi assim, ó. Nossa. Tá, não, a gente não precisa desse detalhe. Que bacana. Que bacana, Porto. Obrigado, a gente não precisa desse detalhe. Eu vou reescrever o nosso código de... Não falei nem um palavrão. Não precisa, né, Porto? Não precisa falar palavrão. Esse cara da gaúcha. Só falei que ia contar isso. Ô, pai, o que é esse barulho que o tio Potter faz? O cara jogando tênis. Tênis. Eu não, ele foi tudo que fez. Mas é para explicar. Ó, Joãozinho, esse é o som de dois seres humanos felizes. Asma. Tendo feliz. Asma. Eu quero gravar o dia que... Eu não faço esse barulho quando eu tô feliz. É tipo a crise de asma da tua mãe. Eu quero ver tu... E na cidade do interior, Féter, né, a esposa chega em casa, cabisbaixa, não, um caos? Um caos. Ah, é um caos. Um caos, é. Caos. Ela chega em casa, cabisbaixa, assim, e fala assim, ai, que droga, eu perdi a chave da casa. Não. E aí, o homem, o marido dela fala assim, ó, mas não esquenta com isso. Eu sou um homem prevenido. Eu mandei fazer 30 copias, espalhei pela cidade inteira. Deixei em lugares fáceis de achar. Banco do jardim, baixo do balcão, na padaria, no bar da esquina. E aí, a mulher fala assim, ó, quer dizer que temos chaves na nossa casa na cidade inteira? E aí, o cara, assim, não te preocupa, querida. Não te preocupa. Eu botei uma etiqueta com o nosso endereço em todas elas. Meu Deus do céu. É de português, cara. Ah, não é de português, bicho. Não tem que todo. Três minutos. Olha uma piada. Piada do poder. Oferecimentos. Bocijões e gás. Kabum. 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 Vai. Viajando pela Europa, o empresário recebe um telefonema do seu sócio. O Arnaldo. Olha só, Arnaldo. Arnaldo. A tua sogra faleceu, cara. É o Galvão? Ou é, Arnaldo? Tua sogra faleceu. Puta merda. Aí fica ruim. O que a gente vai fazer, cara? Vai enterrar ela ou vai cremar ela? Putz, cremar. Aí, Arnaldo, assim, faz o seguinte, faz as duas coisas. A gente não pode facilitar. Mais um. Mais um. Mais um. O cara chega pro amigo. Vamos na sogra de novo. O cara chega no amigo e fala assim, ó. Ah, minha sogra morreu e agora eu fiquei em dúvida. Não sei se eu vou trabalhar. Morreu. Ou se eu vou no enterro dela. O que que tu acha? Meu amigo, assim. Olha, cara. Olha, cara. Primeiro o trabalho, depois a diversão. O português sequestrou o português. Isso é uma piada, pô? Não, um caos. Um caos. O português sequestrou um rapaz e mandou uma carta e uma orelha cortada. Puta merda. Aos familiares do sequestrar. E essa orelha era uma criança que ele sequestrou? Não, meu. E aí, horrorizados, os familiares pegaram e leram a carta. Ai, ai. Essa orelha é minha. Mas a próxima será dele. A próxima será dele. A sorelha é minha. Ô, Feter. O meio e vinte e nove, fala, Potter. Não, o cara, o senhor chegou pra neta dele e pediu. Isso é uma piada, pô? É uma piada. É uma história real. É uma história real. É uma história real. É um caos. É uma história real. Aí o velhinho diz pra neta assim, querida netinha, traz café pro seu avô. E o velho tá cansado, né? Deu, né? 96 anos de idade. Ele já tá no lucro, já. E aí a netinha pega e pergunta assim, num copo, vovô? A netinha perguntou. E aí o vovô olhou pra lá e falou assim, não, minha neta. Larga no chão e vem trazendo com o outro. Valerância zero, velho. Não vem sem nenhuma paciência, por favor. Dois gaúchos, né, Fete. Pra acabar, dois gaúchos. Estão conversando aí, um fala assim, Tchê, eu tô com tanta fome que eu podia comer. Hum, trem. Aí o outro gaúcho olhou pra ele e falou assim, Tchê, 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 tchê. Só mais uma piada, né? Piada no borde! Bercinhos, barril, botou o bebê e o bebê caiu. Puta, meu. Vai, quero ver ler essa aí. E aí o português se encontra... Amarelou, mano. O que é que é o título? Amarelou. O título da piada, Potter? É, o português. Não, não. O português no banheiro. O português se encontra... Vai no banheiro e tem um cara parado do lado dele ali, né? E aí o português ali para fazer xixi. O cara da piroca? O cara para fazer xixi assim, aí o português olha pro lado assim. E aí a chonga. E o cara do lado tá com uma coisa... Tá com uma garrafa pet. Uma cobra do Discovery Channel. E aí o português fica olhando, olhando e não se aguenta e pergunta, né? O que você faz para ter um negócio desse tamanho? Aí o cara olha pro português e fala assim, vou cara mais português. A sotaque não é o forte. Ó, viu como tu critica os outros. É verdade. É, e depois... É, e depois... É que tu já viu só... É que tu já... Eu não critico, eu só falo a verdade. É que tu já tá acostumado, entendeu? Então é mais fácil. E aí o cara olha pro lado, assim, o português e fala assim, ó... Ah, todas as manhãs... Ah, um carioca. Carioca, carioca. Todas as manhãs... Eu amarro uma pedra de 10 quilos nele... Caraca, faz querobel. E eu dou... É, o querobel. E dou 10 voltas do quarteirão. Eu quero ver como é que tu vai... É, eu quero ver o final dessa piada aí. Eu quero ver como é que vai ser. Eu quero... Eu vou ficar só te olhando. Lembra, lembra do que o Fetter mandou no Uber Black, né, cara? Ah, é, é. Eu tinha lido o final, mas vamos lá. Vamos conseguir. Vamos lá. Dois meses depois, do nada, num local público, se encontram os dois caras. Os dois caras. O português e o desmembro. E o que fez querobel com quase nada ali. Exatamente. E aí o cara olha pra ele, o caroca olha pra ele e fala assim, ó... Não, o cara vai ser esse português de novo. E aí, senhor Manuel, tudo bem? E aí, seguiu o meu conselho lá? E aí o português disse... Cara, tu viu o que ela falou? Algo de errado na piada. E aí o português falou assim, olha... Eu disse, sim, sim, segui sim. E aí o caroca disse, pô, e aí, então, o que aconteceu? É agora. É agora mesmo. É agora, meu. Reinaldo Jaqueline. Vai, quero ver, vai. Vamos lá, pô. Vai, cara. Tu bota pra mim agora, vamos ver. Olha, carioca. Olha, carioca. Bateu pra você. Puta, cara, eu já não entendi mais a piada. Quem é que tá falando agora, cara? Acho que em certo. É, vamos lá, cara. Ainda não... Estamos te dando uma chance. Ainda não está do tamanho do seu. E acabou a piada. Mas... 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 Eu tenho um recado importante aqui. Vai, meu! Mas... Mas eu estou sentindo uma dor muito grande no meu saco. Boa! É esse o final da piada? É isso aí. Ele errou o lugar de amarrar. Amarou! Não, não, não. Ele mudou, ele mudou, cara. Não, é esse aí. É uma piada ruim só. Eu posso ir aqui? Vai, vai, vai. Vai, Arthur, por favor, ajuda. Eu vou...